Fala Fiel, tudo bem? Estamos prontos para mais um compromisso pelo Brasileirão e é o último antes do pontapé inicial para a decisão da Copa do Brasil e está chegando a hora. Mas claro, a gente não pode desviar as atenções porque este jogo contra o Atlético Paranaense sábado, 9 da noite na Neoquímica Arena é muito importante para a gente voltar a vencer na competição seguir na parte de cima da tabela continuamos no G4, mas é óbvio que precisamos voltar a vencer trabalho realizado aqui no CT teve a parte da academia, onde eles iniciam todo o trabalho de aquecimento, fortalecimento muscular, ativação física depois eles vêm aqui para o campo e realizaram um treino em campo reduzido finalizações, bola parada chamou muito a atenção a presença do Michael de novo, o volante trabalha sem limitações e com todo o grupo ainda tem o que melhorar na questão da performance mas a grande notícia é que ele já está recuperado segundo o Departamento de Saúde e Performance então ele já está entregue à comissão técnica e pode novamente ser utilizado foi uma longa recuperação, a gente acompanhou isso todos os passos e conversamos com o Michael explicando um pouquinho como é que ele sentiu lá atrás a tristeza, a decepção de mais uma lesão e agora a emoção e alegria de poder voltar a jogar com saúde com certeza, acho que uma lesão sempre é um momento difícil para qualquer atleta ainda mais na temporada como o Corinthians vinha tendo de três competições a gente sabe quão importante é os jogadores estarem à disposição para ajudar a equipe eu fico triste por ter perdido bastante jogos, por ter perdido bastante decisões mas graças a Deus a gente está recuperado, vamos poder voltar a ajudar a equipe da melhor forma possível e com a mesma garra, entrega de sempre para o Corinthians sempre estar buscando os títulos que a gente está almejando nessa temporada primeiro a gente tem que felicitar de fato toda a dedicação do atleta no quesito da dedicação em relação ao seu comprometimento com a recuperação foi uma recuperação longa, uma recuperação que para ele foi difícil justamente pela situação que ele vivenciou de estar voltando de um a outro processo de recuperação e aí teve a fatalidade de se lesionar três jogos depois mas faz parte da vida do atleta o importante é que a gente conseguiu trazer o Michael para um nível competitivo que de fato para a gente é importante nos ajuda muito nessa reta final, principalmente se tratando de jogos importantes que se definem agora a temporada o Michael passou a semana toda trabalhando com o grupo, se sentiu muito bem a gente tem algumas coisas ainda para melhorar no quesito performance mas ele passa para uma próxima etapa que é treinar com o grupo, estar relacionado para os jogos e a partir dali a decisão de colocar a minutagem para isso, cabe a decisão da comissão técnica mas a gente fica muito feliz porque é um atleta que passou uma temporada longe do seu ideal a gente conhece o atleta do Michael dentro da sua normalidade mas a gente também sabe que essa reta final, terminando bem, é importante não só para o Corinthians mas é importante para o atleta também o pior momento da carreira do jogador é uma lesão acho que só quem é atleta sabe depende do esporte, uma lesão acaba com... tem uma pausa no seu sonho e isso que aconteceu comigo essa temporada tive duas pausas por conta de lesões que a gente acaba ficando triste por estar fora mas acho que é o passado, agora a gente trabalhar para poder ajudar a equipe da melhor forma possível para poder, como eu falei, ser útil novamente para estar ajudando o Corinthians Bem, o Michael também falou um pouquinho como acompanhou o time durante esse período de recuperação teve ali a parte da academia, a parte onde tinha o pé imobilizado depois das fraturas aí veio para a caixa de areia, treinos físicos até, enfim, chegar a trabalhar com bola e nesse período todo o Corinthians conquistou a vaga para a decisão da Copa do Brasil continuou no G4 do Brasileirão então ele acompanhou o time à distância de fora, mas conquistando bons resultados ele falou um pouco como é que é esse sentimento ser mais torcedor do que jogador nesse período de lesão acho que é uma motivação a mais é claro que uma decisão a gente sabe o tanto que a equipe batalhou para estar nela acho que os torcedores viram a entrega que o time teve em todas as decisões que a gente teve até aqui então é uma decisão, um jogo extremamente difícil e eu fico feliz de poder estar nesse momento é claro que eu não sei o quão útil eu vou ser mas eu espero poder ajudar de alguma forma para que a gente possa batalhar bastante para esse título o Rafael Ramos, lateral direito e o atacante Júnior Moraes também estão recuperados e entregues à comissão técnica o Bruno Maziotti, que lidera este departamento nos conta um pouco e atualiza a situação destes dois jogadores o Rafa já vinha no processo de treinamento com o grupo há mais tempo teve uma lesão muscular importante na posterior da coxa era uma lesão que a gente diz traiçoeira então a gente precisava ter um pouco mais de cuidado então a carga de fato era a nossa proteção nesse sentido então ele passou um pouco mais de tempo fazendo isso restabelecendo também as suas condições de normalidade física porque ele vinha já na temporada toda europeia então o Atlético vem desgastado nessa temporada e a gente fica muito feliz porque ele também pode voltar junto com o time e aí está na condição de ser relacionado para a partida seja essa próxima ou as outras próximas partidas e a outra boa notícia também é o Júnior Moraes que suportou muito bem o trabalho o Júnior eu já mencionei aqui outras vezes é um caso que eu trago para mim a responsabilidade de trazer essa condução do trabalho é um caso que requer um pouquinho mais de cuidado um pouquinho mais de detalhamento para que o atleta realmente termine a temporada da melhor maneira possível e não é casualidade mas as atletas que vieram de uma situação que passaram pós-guerra por exemplo não foi só aqui no Corinthians as atletas também que foram emprestadas para outros clubes passaram essa situação eles vieram de uma ausência de disposição a carga de treinos e jogos durante seis semanas e quando chegaram na temporada brasileira tiveram que rapidamente se adaptar e muitas vezes isso não acontece na velocidade que a gente quer então é a nossa obrigação olhar um pouquinho para dentro para poder corrigir a nossa rota de trabalho e dar para eles a melhor possibilidade então seriam jogadores que a gente precisava trazer de volta nesse momento a gente só fica com o Paulinho que também vem numa crescente maravilhosa em relação ao trabalho da recuperação da lesão do cruzado e a gente espera terminar a temporada assim eu falei isso para vocês já outras vezes o Corinthians é uma estrutura que me permite trabalhar de uma maneira com muito detalhamento uma estrutura que me permite trabalhar em cima de muito resultado e é isso que a gente vem para fazer aqui e a gente espera que terminasse a temporada em cima desses resultados de forma positiva Bem fiel então com a volta do Fausto que cumpriu suspensão em Caxias contra o Juventude sem o Gil que tomou o terceiro cartão amarelo e a desfalque certo o Corinthians está pronto para encarar o Atlético Paranaense neste sábado com o apoio da Fiel Torcida 9 da noite na Nelquímica Arena forte abraço só agradecer acho que eu recebi diversas mensagens de apoio acho que eu agradeço bastante porque foram mensagens que me motivaram demais para estar o mais rápido possível com o grupo claro que foi um tempo longo de espera mas graças a Deus a gente está com saúde para poder ajudar a equipe novamente Tchau 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 Tchau